Bom, boa noite pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu agradeço ao professor João pelo convite e hoje vamos conversar um pouco sobre a radicesia genética, o sistema terapêutico de radicesia genética. Bom, meu nome é Celeste Politi, atuo como radicesia genética desde 2013 e além da radicesia trabalho com outras técnicas como aura master, efeito energético, reiki e a minha missão é promover a saúde, melhorar a saúde física, emocional, espiritual das pessoas e dos animais. Agora, como eu cheguei à radicesia genética? Eu cheguei numa fase da minha vida em que os filhos foram morar no exterior. E aí eu conheci essa técnica, achei interessante, é uma maneira de cuidar dos filhos à distância, porque já que é uma técnica que permite um tratamento à distância, e como toda boa mãe gosta sempre de estar cuidando dos filhos. E cuidei de mim também, para aplacar um pouquinho a saudade que eu sentia deles. Bom, a radigem, como é conhecida, deu início à nova era da radicesia há mais de 20 anos. Então, é um sistema terapêutico desenvolvido por Patrícia Bortoni. Mas o que é a radicesia? Muitos, acho que já ouviram falar, é uma técnica milenar, utilizada por civilizações como os egípcios, os romanos, os chineses, e era considerada como uma fonte de adivinhação, entregada principalmente na procura de fontes de água, de azidas minerais. Mas, como vemos aqui na figura, a pessoa usando uma forquilha para ajudar a procurar veios de água, fontes de água ou minerais. Até hoje, algumas pessoas ainda utilizam esses meios. E antigamente se observava onde os animais dormiam. Era lá que eles construíam as casas para eles morarem. Porque os animais são mais sensíveis e eles sabem onde é o lugar ideal. Assim, eles também sentem, pressentem, quando há algum desequilíbrio, algum tsunami, por exemplo, eles buscam lugares mais seguros. Então, eu acho que eles são os verdadeiros radiestesistas, né? A palavra radiestesia é derivada das palavras radios, que é proveniente do latim, que significa radiação. E a estésis, originária do grego, que significa sensibilidade à captação de variadas frequências de energia. Então, o sistema terapêutico, a anestesia genética, é um sistema que ele identifica as possíveis causas e origens das doenças, que podem ser desde a causa física até desordens diversas que afetam várias áreas da vida. Então, são tratados o ser humano, os animais, as plantas e os imóveis. Os materiais utilizados são os cristais, pêndulo e gráficos próprios da terra. Como vemos aqui na figura, também é tratado as pirâmides, o bastão atlante. E aqui tem um exemplo de um tratamento, uma parte do tratamento de um cachorro. Mas tem gráficos também para gatos específicos, tem para vacas, tem para cavalos e para os humanos também. E para ser tratado, pode ser um tratamento à distância ou um tratamento presencial. E o que eu preciso para tratar? Eu posso tratar pessoas que eu nem conheço, que eu nunca vi, do outro lado do mundo, né? Eu vou precisar só do endereço completo, do nome da pessoa e da data de nascimento. Nos animais, às vezes, a pessoa não sabe, né? Às vezes, a data de nascimento, mas é mais ou menos aproximada. Bom, a técnica da radiestesia genética, ela tem um conceito diferente de organização de trabalho. Pois é uma técnica completa, por isso que tem todas as possíveis causas de origens das doenças. Indo desde uma causa física até desordens causadas por antepassados. Então, por exemplo, um caso de hepatite de uma pessoa que nunca fez uso de bebida alcoólica. Nesse caso, a pessoa não tem histórico na família, não tem explicação pela medicina. E essa hepatite pode evoluir para uma cirrose ou para um câncer de fígado. Pode ser uma causa em vícios. Mas lembrando que ela nunca fez uso de bebida alcoólica, então não seria isso. Mas apenas por ter em casa garrafas de bebida alcoólica. Ela forma eixos de energia que podem passar por onde a pessoa adora. Além dessa causa, também tem os veios de águas subterrâneos. Que somando à causa anterior, a doença pode ser agravada. Este é um diagnóstico diferente do convencional. Se for à disposição das garrafas, podemos retirá-las. E se for os veios de água, tem como neutralizar esse imóvel, aniquilando o povo da doença. Além dessa parte, nós também temos a vibração dos antepassados, visto na forma de DNA energético. Que é diferente do DNA genético. Então, o corpo energético é aquele onde a energia passa pelo DNA do ser humano. E os descendentes vão carregando as energias dos seus antepassados. Como fatos que se repetem. Então, por exemplo. Meu avô era o rei do café, teve o império e faliu. Meu avô era o rei da cana-de-açúcar, teve o império e faliu. Meu pai era o rei dos bares também, teve o império e faliu. Então, este é um caso de DNA energético. Onde se descobre qual é o antepassado que iniciou esse ciclo para ser tratado. Bom, no exemplo anterior, eu falei de veios de águas subterrâneas. Então, as energias dos imóveis atualmente, está muito difícil ter imóveis saudáveis. Pois a tecnologia avança a cada dia. E aí, entram as antenas de celular, os postes de alta tensão, energias telúricas, que são veios de águas subterrâneas, fraturas tectônicas, formas geométricas dos imóveis. Tudo isso influencia na energia do imóvel. Até a forma geométrica do vizinho, da casa do vizinho, também pode influenciar na sua casa. Até do bairro do lado também pode influenciar na sua casa alguma coisa que tenha. Então, eu recentemente neutralizei uma empresa onde a pessoa me pediu, porque os sócios estavam em harmonia, a produção não estava do jeito como eles queriam. Aí eu fiz a neutralização dessa empresa e os sócios já estavam melhores, já estavam mais harmoniosos, os funcionários com mais disposição de trabalhar, mais produtivos, e a produção também tinha aumentado. Então, é um trabalho que tem muitos fatores a serem analisados, quando faz a neutralização do imóvel. Assim como esse diagnóstico difere do habitual, a técnica da RADG tem muitas outras origens, como o hábito por determinadas músicas, que podem causar síndrome do pano, ou outro diagnóstico diferente. Aí tem que ser... A pessoa não ouve muito o mesmo tipo de música, por exemplo. Aí pode causar essa onda negativa. Os vícios podem ser de cores, a pessoa só usa um determinado tipo de cor, de roupa. Não é só vícios em cigarro, nem vícios em drogas, mas tem outros tipos. Até compulsão alimentar também entra como vício. A música, que no caso, entra como vício também. Isso tudo é visto e é tratado. Outras causas também que aparecem diferentes são as cicatrizes, as tatuagens, que pode haver uma estagnação de energia. E também podemos tratar apenas corrigindo esse desenho. Só na correção. Bom, e os vampiros energéticos? Vocês já se sentiram cansados em certos lugares? Ou depois de estarem conversando com algumas pessoas, ou numa reunião de trabalho? Às vezes a gente se sente sugado, às vezes com dor de cabeça, desanimado. Então, isso é um exemplo de vampiros energéticos. São pessoas, conscientemente ou não, que drenam a energia. Isso faz com que nós funcionemos como uma espécie de esponja. Ou seja, acabamos absorvendo a energia de outras pessoas. Isso depende também da frequência que nos encontramos. Por isso que é recomendável cuidar da nossa energia, em primeiro lugar. Com uma alimentação balanceada, com descanso, com momentos de lazer, práticas de exercícios, fazer meditação, práticas meditativas, cuidar dos próprios pensamentos, não reclamar demais. É bom a gente ver qual é o tipo de pensamento que a gente mais pensa durante o dia. Isso também deixa a gente com uma baixa frequência vibracional. Por isso, esses cuidados sempre é bom. E é todo dia que a gente precisa. Não é uma vez ou outra. É todo dia que a gente tem que tomar conta de nós. Então, assim como os vampiros da ficção sugam o sangue das pessoas como forma de obter energia vital, podemos considerar os vampiros da realidade como aquelas pessoas tóxicas que estão à sua volta. De uma forma ou de outra, intencionalmente ou não. Elas igualmente sugam sua energia. Então, a maioria das pessoas, 99,8%, é inconsciente que a pessoa é vampira. Não são todas as pessoas. Elas nem sabem que estão buscando energia na outra pessoa. A maioria, né? Agora, 0,2% dessas pessoas são vampiros conscientes. Elas querem o que é do outro. Assim tratamos o vampiro para que saia do alvo da pessoa. Então, nós temos dois tipos. Vampiros comuns, que são os amigos de trabalho, os colegas, né? E os vampiros naços de sangue, que são as pessoas da família. Nós fizemos um apanhado amplo, né? Sobre, um apanhado geral sobre a radiestesia técnica, né? Sobre o que que ela pode ser tratada e a maneira diferente que ela trata, né? Agora, vamos falar como a radigem pode beneficiar os animais. Os nossos amigos de quatro partes. Bom, então, ela pode ajudar a promover o equilíbrio energético, melhorando a saúde física, mental dos animais. Na prevenção de doenças, identifica desequilíbrios energéticos que podem levar às doenças. Melhora do comportamento, harmoniza a energia, reduzindo o estresse, a ansiedade e os comportamentos indesejados. E no aumento da performance, promove a vitalidade, o desempenho, especialmente em animais de trabalho e competição. Bom, não sei se vocês lembram, mas já tivemos um caso recente, né? Num aeroporto da morte de um cachorrinho, né? Que ficou lá esquecido. E, então, no Brasil, surgem propostas legislativas que visam requalificar o status jurídico dos animais para reconhecê-los como seres essencientes, dotados da natureza biológica, emocional e capazes de sentir sofrimento. Dessa forma, somos responsáveis pelo bem-estar de nossos irmãos animais e não temos o direito de abusar deles ou tratá-los como meros adornos sociais. A radiestesia genética também atua para otimizar a reprodução animal, promovendo a saúde reprodutiva, o aumento da fertilidade, no auxílio da escolha de reprodutores com maior compatibilidade genética, na identificação de desequilíbrios energéticos que podem afetar a fertilidade, no monitoramento da saúde reprodutiva das fêmeas durante a gestação, na harmonização da energia do ambiente para garantir um ambiente propício à reprodução. do resgate de pés perdidos à cura de dermatitis. Então, a radiestesia, ela também consegue encontrar os pés perdidos. Assim como vimos da... Não sei quem daqui participou daquela constelação para o gatinho, para a gatinha, e foi muito interessante, é mais uma técnica que veio para somar os cuidados com os animais. Nós, antigamente, sobrava comida e a gente dava para o cachorro, né? Agora, tem ração, ração específica para cada tipo, de dieta, tem vários tipos de várias especialidades, né? De veterinários, tem acupuntura, tem ozonioterapia, tem muita coisa. E a radigem vem para somar, né? Então, assim como acontece com os seres humanos, os animais também sofrem problemas psicológicos e comportamentais, como ansiedade, estresse, deficião e falta de apetite. E para ajudar nessa tarefa de curar os pés dos seus mares, a radiestesia genética vem se tomando, tornando uma grande aliada dos veterinários e tutores. Pode ser que alguns já conheçam, né? Esse livro, A Capacidade da Comunicação dos Animais, né? O cientista britânico Rupert Shildrake, autor de Os Cães Sabem Quando Seus Donos Estão Chegando, comprovou a capacidade dos animais de se comunicarem por telepatia e de captar nos nossos pensamentos. Bom, e é verdade mesmo, porque eu mesma já comprovei anos atrás no passeio, nas caminhadas que a família dava com o nosso cachorro e eu sempre queria o cachorro perto de mim, a coleira perto de mim, né? E o meu marido gostava de deixar ele correr à vontade, tirar a coleira, deixar o cachorro correr. Não era em São Paulo, era num campo e não tinha perigo, mas eu sempre ficava preocupada, queria ele pertinho de mim. E ele sabia disso. Então, ele tirava a coleira dele, ele dava uma andadinha, ele parava e olhava para trás, olhava para mim e falava, assim, como se ele dissesse, para mim ele dizia, calma, que eu vou dar uma voltinha e já volto. E era isso que acontecia, ele ia, se divertia, corria, todo feliz e voltava. E também quando ele esperava as crianças, na escola, ou era no portãozinho, ou era no parapeito da janela, exatamente quando eles vão chegar. Então, isso é incrível, né? Aqui temos uma historinha. O jornal Le Matin, editado na França no século XIX, conta em uma de suas manchetes o caso de um cão que foi rejeitado por seu dono que julgava que tivesse contraído a raiva canina. O cão foi colocado para fora de casa e mais ninguém o queria por perto. temerosos por contrair e também a doença. Todos fechavam as portas das casas e se afastavam dele. Ninguém o aceitou de volta. O cão tornou-se taciturno e caminhou a passos lentos em direção a um lago e deliberadamente entrou nele até cobrir-se de água. O cão voltou à tona do outro lado já sem vida. Então, ele suicidou-se, né? Então, com as terapias vibracionais, tratamos o corpo emocional, o mental e o espiritual juntamente com o físico. De nada adianta tratar apenas uma parte do cervego. Temos que tratá-lo como um todo. Assim, a cura holística indo além do físico chega aos corpos sutis. O sistema terapêutico da Rádio G busca o equilíbrio energético e a consequente saúde deles, como tem sido efetivo para nós humanos. agora os casos de sucesso. Primeiro caso aqui, doutora Tatiana, seu cãozinho dolce, um spitz alemão, ele apresentou o quadril deslocado e foi submetido à cirurgia. então eu tratei antes da cirurgia preparando o cãozinho toda a parte do sistema dos órgãos dos órgãos físicos deixando ele bem aumentando a sua imunidade e ele foi acompanhado também durante a cirurgia. Ela passou a data o horário e eu aqui tratei ele acompanhando essa cirurgia para que desse tudo certo. então é uma outra maneira também do tratamento à distância e que pode ser em tempo real, né? E também no outro período, né? Ele teve uma doença inflamatória intestinal também foi tratado então a Radigem ofereceu um suporte holístico que complementou as terapias convencionais. Esse é um gatinho em inglês ele é lá da Inglaterra mais um exemplo de que a distância não é limite, né? Tudo funciona o nome dele é Truco é um gato morava numa casa onde pegou fogo foi logo controlado o fogo mas a tutora foi internada ela morava ela e o gato e o gato foi abandonado por dois meses emocionalmente abalado não permitia aproximação das pessoas após o tratamento ele ficou mais dócil e aceitou com que as pessoas cuidassem dele e ele fez novos amigos com isso, né? e o terceiro caso esse é o Dinho é o cachorro mais bonito do mundo é o meu cachorro ele tinha 18 anos ele tinha problemas de coluna e idade avançada durou bastante tempo com qualidade de vida e a radigem promoveu a qualidade de vida e o conforto emocional e físico para que ele tivesse uma passagem serena considerações finais ainda não foi dado aos animais de estimação o reconhecimento que merecem pelo papel que desempenham nesse mundo eles mantêm a sanidade de milhões de pessoas eles são os guardiões do ser milhões de pessoas que de outra forma estariam perdidas nos seus pensamentos e preocupadas com o passado e com o futuro são frequentemente trazidas de volta ao momento presente pelo seu gato ou pelo seu cão que lhes recordam a alegria do ser já esquecemos daquilo que as pedras as plantas e os animais ainda sabem esquecemos-nos de ser de estar tranquilos de ser quem somos de estar onde a vida está aqui e agora é um trecho do livro guardiões do ser do Hart Tom bom enfim eles acabam se tornando parte de nós e muitas vezes parecidos com o nosso então eu agradeço a todos a presença e a atenção estamos bem temos bastante tempo se alguém quiser fazer alguma pergunta antes Celeste aquela historinha que você contou do cachorro que aconteceu na França essa história está também na revista espírita Kadek Kadek comenta desse jornal La Moutin e essa história está mais completa falando que realmente esse animalzinho foi abandonado que estava uma crise de epidemia de raiva na Europa naquela época principalmente na França aí eu comecei a pesquisar onde é que andava o nosso querido Pasteur que ainda não tinha descoberto ainda a vacina antirrábica ele trabalhava no grande laboratório na época e e essa história é interessante porque esse cachorro era muito apegado ao seu tutor onde ele ia e ia atrás então houve um comentário maldoso que esse cachorro também ele estava com a raiva que naquela época se chamava hidrofobia quando é um termo errado aí ele foi abandonado o que que ele fazia ele ia em todas as casas onde ele acompanhava o seu tutor e frequentava essas casas então ele ia e ele passou aí em todas essas casas aí ele foi numa das casas que tinha um rio realmente no fundo da casa ele entrou e não voltou mais mas chegaram numa conclusão depois que esse cachorro não estava com raiva você entendeu as características dele não era raivoso mas ele cometeu realmente o suicídio com o abandono ele sentiu só ninguém deu apoio pra ele e é linda essa história eu acho que é uma história muito triste mas muito forte ela é assim pra acordar todos nós pra gente compreender as coisas mas também no século XIX em 1800 e pouco não tinha uma consciência não tinha ainda a vacina antirrábica na época e eu acho que eu coloquei essa historinha também eu coloquei pra vocês todos aquele aquele copilado que eu fiz da revista Espírita eu acho que eu coloquei se eu não coloquei depois vocês falam pra mim que eu coloco eu acho que eu deixo colocar no primeiro semestre eu não lembro se eu coloquei no segundo semestre eu mando pra vocês e lá está essa história é bonita mesmo essa história contando a história desse campo não só isso toda a compilação que eu fiz foi o que Kardec falava sobre os animais muito bonito mesmo então Celeste eu agradeço fica conosco que nós vamos abrir pode tirar da tela a sua aula por gentileza aí nós vamos abrir para os nossos queridos fazerem pergunta pra Celeste vamos aproveitar eu também não conhecia a radiestesia estou com um monte de curiosidade mas eu quero que vocês perguntem depois eu deixei por último pode perguntar quem tiver curiosidade o João eu achei maravilhosa a aula me chamou atenção sobre tanta coisa que eu fiquei apaixonada pela radiestesia então eu queria saber se a Celeste ela realmente atende que eu queria porque por exemplo meu prédio está em cima de um terreno telúrico teve uma época que nós fizemos o Feng Shui e o que aconteceu tinha que pôr aquelas coisas de imã em determinados pontos para bloquear a vibração aí o que aconteceu eu depois perdemos esses pontos então eu queria saber porque isso eu sei que dá uma influência muito ruim terreno telúrico não é legal não não é legal não, não é e diz que meu prédio antigamente aqui era ponto de indígenas era uma tribo aqui muito tempo atrás os historiadores então eu fico aqui na Vila Mariana então eu fico preocupada que eu queria ver isso e você falou também dos familiares tudo isso me chamou atenção porque está acontecendo muitas coisas que estão se repetindo desde os antepassados e como eu estudo no centro espírita eu queria na Casa do Caminho eu queria saber se você dá assim expõe isso aí se tem aula como que eu posso fazer para entrar em contato contigo olha eu faço tratamento né eu atuo para terapêutica mas tem curso né depois eu posso deixar o site do curso aqui em São Paulo mesmo eu moro na rua da Casa do Caminho ah nossa então nós estamos perdidos eu moro aqui na rua da Casa do Caminho que bom eu trabalho lá também então é muito bom isso então é isso aí era isso que eu queria perguntar porque tem muitas coisas que você falou inclusive com os animais tudo que me chama muito a atenção então eu achei interessantíssimo eu precisava falar isso muito obrigada viu em qualquer coisa estou à disposição vou deixar o site lá no grupo tá bom obrigada viu da Rádio G mais alguém vamos lá pessoal assunto interessante também não conheço é muito como disse mesmo a Celeste é um complemento para o tratamento eu queria também isso pode perguntar Roberto tudo bem eu queria também o contato para eu tratar a Lilo e a Lara né olha aí a Maginona está com quase 19 anos então não tem muito o que fazer é dar conforto né nesse momento e não tem muito o que fazer mas a Lilo e a Lara eu gostaria muito tá bom eu vou deixar o contato no grupo né o meu e o da radiestesia genética para quem quiser fazer curso né tá bom legal agradeço eu te agradeço Oi Celeste obrigada pela aula uma aula muito interessante e assim eu queria como tem uma parte que você disse que a Rádio G ela ajuda em comportamento também então é lógico né eu já eu já pensei no meu pet eu adotei um cachorrinho já faz um ano e quatro meses ele veio de um caninho clandestino e aí foi resgatado foi para uma clínica foi tratado acho que por um mês e depois entrou para adoção e aí que eu entrei na história para adotá-lo adotei ele está comigo já esse tempo só que assim ele carrega ainda muitos traumas acho que da época que ele vivia no canil ele tem muito medo de sair na rua assusta com qualquer barulho cai uma faca no chão em casa ele assusta ele é muito apegadinho é um anjinho assim muito carinho ele está aqui olha que fofo é ele está aqui deitadinho enquanto eu vejo a tua aula mas assim dá dó porque ele não tem prazer para sair na rua eu sempre tenho muita dificuldade de andar com ele na rua porque ele tem ele vê alguém atrás dele ele para vê alguém na direção dele ele para barulho do caminhão enfim ele tem muitos traumas que ele ainda carrega e já está um ano e quatro meses comigo mas tem ainda muita dificuldade de de ser feliz vamos falar assim de sair na rua olhar gostar de passear tem muito medo então ela atua também nessa parte dos traumas também tem esse tratamento dentro da técnica e muitas vezes em um primeiro tratamento trata bastante mas às vezes é necessário mais algumas pessoas até o que depois eu vou querer seu contato porque eu tenho dó eu gostaria muito que ele se sentisse melhor assim com menos medo tá bom olha aí pessoal a Celeste é a nossa aluna a Celeste está conosco eu aprendi muito com todos vocês eu convidei a Celeste que eu convido todos vocês que se fazem algum trabalho holístico alguma coisa assim que queira mostrar o trabalho ano que vem entre em contato comigo e nós vamos encaixar todos nós olha que bacana olha que potência que nós podemos fazer isso numa casa espírita espírita ou numa casa espiritualista pra trabalhar com tudo isso lógico a Celeste vai ter a parte profissional dela mas como ela ela pode até ceder um dia da semana pra fazer um tratamento né pra alguém alguma pessoa necessitada é o que eu quero fazer ano que vem pessoal você entendeu eu projeto com todos vocês é a gente montar uma casa espiritualista sem vínculo a nada e trabalhar tudo para o bem porque é isso a bondade é essa né abrir os corações vamos trabalhar ajudar os humanos ajudar os os não humanos é essa a nossa tendência do futuro não é verdade Celeste? é isso mesmo é verdade não eu tô dentro com você aí com certeza você sim não só você todos mas alguém pessoal vamos aproveitar tirar dúvida olha que bacana tá vendo nossa João o cachorro tem mesmo sentimento né imagina o travou Lu travou seu computador a sua internet mais alguém Sônia pergunte alguma coisa Sônia aí de onde você está bate sua curiosidade tô vendo que você tá louca pra perguntar então achei interessante né nossa parabéns viu Celeste a aula foi de leste obrigado eu te agradeço eu achei maravilhosa essa coisa que ela falou né Lu a Estela que falou de sentimento porque nós temos aqui uma pastora a nossa mingau ela até tá passeando aqui no cobrador é impressionante ela só falta acho que adivinhar ela é um pouco telepatia né Celeste é telepatia porque é assim ela só falta adivinhar o pensamento da gente é impressionante nós estamos com uma hóspede aqui uma turista ela é terapeuta polista terapeuta sistêmica ela tá até aqui ao lado atendendo e ela mora aí no Brasil ela tá passando uma temporada aqui na Austrália e ela que sai né com a nossa cachorra todos os dias ela termina o atendimento dela com os pacientes e ela já fica a mingau já fica na porta do quarto dela é incrível aí ela desce ela sai e ela vai acompanha acompanha aí sai pra passear né pra fazer a caminhada mas é assim ela não precisa nem dar os comandos porque aqui é como estamos na Austrália ela tem que dar o comando em inglês mas a gente ensina português também os comandos e ela aprendeu assim rapidamente então ela fala e aí ela fala ei stop ela fala pare venha e ela ela para olha e volta e fica assim olhando esperando então é incrível a gente todos nós aqui da casa minha neta meu cheiro minha filha fala com ela para parece uma pessoa é incrível é impressionante ela tem seis aninhos e ela faz aniversário junto com minha neta há 29 de março então faz aniversário da minha neta e faz aniversário dela mas é impressionante a nossa mingada é isso que eu queria falar do sentimento né e aconteceu também umas oportunidades aqui na pandemia e eu tive tocha umas coisas assim bem leve e ela ficava no pé da minha cama assim deitadinha não arredou o pé sabe que não arredou ela só saia para ir fazer necessidades dela e se alimentar voltava para a minha cama e ficava assim sabe assim no pezinho na minha cama assim acolhidinha e quantas horas eu levantei da cama essa cachorra fazia esse mesmo itinerário todo dia então assim a gente tem um carinho tão grande pelos nossos pets meu pai maravilha beijo para todos obrigada beijo obrigada Celeste deixa eu te perguntar uma coisa né essa radiestesia tanto para o humano como para para os animais ela é um trabalho constante ou você faz e que segue eu fiquei assim bem impressionada porque nós temos uma chácara aqui em Pedra Bela perto de Tragança e lá nós temos um posto tradicional aquele posto antigo né e quando o senhor foi achar o poço ele usou furquilha aí eu falei falei assim isso daí vai indicar ele falou assim não aqui que tem um veio de água bom aí eu falei não é possível eu duvidei né porque é um senhorzinho de pinhalzinho que mal você entendia o que ele falava porque ele fala aquele mineirês né aí eu acabei a furquilha dele comecei a andar na chácara inteira tudo eu andei os 1700 metros só tinha água lá porque ele abaixava e nenhum outro incrível incrível eu falei mas não é possível eu fiquei ele fez o poço acho que com 5 metros assim já começou a brotar água né eu fiquei o tempo todo lá pra ver se realmente ia sair água e aí você falando né da furquilha eu lembrei do do senhor Minguim né Minguim que é o pai de Aninha é que eu só entendia isso que é o pai da Aninha é eu eu queria saber se essa a radiestesia esse tratamento é faz uma vez só você tem que ficar repetindo como que é isso olha tanto pras pessoas né quanto pros animais nós não somos seres estáticos né nós somos seres que estamos sempre em mudança então não é pra sempre um tratamento não é pra sempre né então às vezes um tratamento trata bastante coisa mas como são muitas energias não sai todo o tratamento de uma vez é eu trabalho contendo tá aqui na minha mão e eu não preciso ir na casa de ninguém pra fazer a neutralização do imóvel eu eu faço na planta né eu tenho a planta da casa a planta do imóvel o terreno eu pego a planta da região né tem todo um estudo pra fazer sobre isso né uma análise minuciosa e aí através dos gráficos próprios da técnica mais pedras né pra neutralizar esse imóvel e as pessoas então mas aí o imóvel ele dura um ano o tratamento e a cada três meses eu faço uma manutenção justamente por quê porque às vezes muda alguma coisa na região a pessoa mudou uma parede da casa mudou a energia aí você tem que refazer né ah entendi é isso né e aí é interessante porque a gente meio que fica assim meio incrédulo né eu 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 achei bacana esse trabalho o seu menino o seu menino ele fez e ele fez o poço aí você falou eu falei nossa isso daí é verdadeiro né mas assim a nível de de mexer com a energia da gente também mexe 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 eu dei o exemplo o meu exemplo que eu senti na pele né e foi quando meus filhos foram morar no exterior então você sente aquele vazio você sente tristeza né e eles ficaram muito tempo eles não voltaram eles continuam morando nem eu voltaria claro que a gente se vê né de vez em quando mas isso me ajudou a aceitar que cada um tem o seu lugar que cada um segue o seu caminho né eu não posso interferir na vida do outro mesmo que ele seja meu filho né isso ajuda também a tratar os meus filhos se tem alguma gripe algum resfriado alguma dor mesmo que não tenha nada ajuda a tratar assim pra deixar harmonioso né prevenindo as doenças né também que nem uma vez o meu filho saiu de de Londres e foi morar em Manchester lá na Inglaterra mesmo e fazia pouco tempo e eu vi na televisão que teve um show não lembro nem quem que cantou lá é só que teve um atentado aí eu fiquei preocupada mas a diferença era de quatro horas eu não ia ligar pra saber se ele tava bem que já era de uma arrugada lá e ainda ia preocupar ele eu achei que ele não tinha ido no show mas e se ele tivesse ido né então o que que eu fiz eu fui tratar o meu filho eu fui limpar a cabeça limpamente tranquiliza o coração e trata né e ele tava bem no dia seguinte ele falou que nem sabia que tinha acontecido isso então tava dormindo então que bom né então isso também me ajudou a tranquilizar me tranquilizar e tranquilizei ele também né então nunca demais é nunca demais cuidado sempre é bom ah tá vai tão então deixa eu contar pra vocês eu sou nordestino vocês sabem né que eu sou do nordeste e essa foquilha meu pai meu avô usava meu pai não mas ele contava muito que o pai dele usava muito isso no nordeste pra procurar água mesmo e tem outro nome um nome popular não tem celeste eu não lembro não era a radiestesia que falava tem um aparelho da radiestesia tradicional né eu não uso esse aparelho é o dual road é esse que você tá falando não era o nome popular eu usava não sei eu acho que era forquilha mesmo um termo assim sabe não era forquilha eu acho acho que era forquilha mesmo que eles usavam que eles pegavam isso daí pra procurar água mesmo é de galho de goiabeira né galho de goiabeira isso ele levou também um timetal que era separado era duas você encostava a mão uma na outra e a forquilha ela abria quando você chegava não veio de água eu testei as duas olha que interessante eu testei as duas porque ele tinha as duas porque ele fazia com uma depois ele fazia com outra e ele usou a forquilha de goiabeira isso de goiabeira mesmo isso eu lembro de goiabeira eu lembro que era de goiabeira mesmo e eu ficava impressionado com aquilo ali eu era criança e eu olhava aquilo e falava assim menina e a gente não julgava era como fosse realmente chama fulano de tal que vai achar água e achava mesmo é é bem isso era bem isso é uma técnica muito antiga né sim milenar mesmo milenar mesmo verdade então pessoal vamos fazer pergunta conhecer mais essa técnica Celeste já que ninguém quer perguntar minhas dúvidas como a principal eu como veterinário lógico quero saber dos animais porque você falou assim que é no humano está emotivo está com depressão está isso a gente consegue equilibrar e no animal é igual que a gente fala tal pai tal filho tem um muito a ver com o tutor que o animal acaba desequilibrando também como que funciona isso por ele ser né é usar a telepatia ele também absorve as dores do dono né do tutor é então tem casos né de que ele fica deprimido por causa do tutor aí no caso você tem que tratar o tutor e o animal e o tratamento é assim não é um tratamento igual para todo mundo é um tratamento personalizado porque cada um é um né às vezes a tristeza dele tem uma outra origem né que a gente viu algumas origens aqui quantas né e e para o para o tutor também então vai diferer vai ficar diferente nesse sentido né aí tem que tratar os dois entendi outra dúvida que eu acho que muita gente tem essa dúvida também eu estou pegando a deixa da Nilce tá é você trata primeiro o imóvel como é que você faz ou vai direto nos personagens o canal ou o tutor ou você quer não vamos ver primeiro como é que está o imóvel você usa essa técnica ou não ou não eu não mando nada eu não mando nada a técnica a técnica é assim a pessoa vem com algum problema alguma queixa ou sem queixa nenhuma também né e aí eu trato a pessoa mas eu peço tratamento qual tratamento que é indicado para aquela pessoa e aí eu vou tratando e são vários tratamentos e vou tratando e tratando se na origem saiu o imóvel aí eu falo para a pessoa olha a origem saiu o imóvel a sua residência pode ser o trabalho também pode ser outras coisas né de origem negativa aí eu pergunto se ela quer que trate o imóvel quando sai imóvel né é porque o imóvel está prejudicando a saúde da pessoa não sai à toa é sempre bom tratar o imóvel né isso para começar sempre é bom tratar o imóvel que nem eu falei as casas geralmente são doentes ainda mais nós que moramos em São Paulo né num apartamento num prédio que tem vários andares você pega a energia dos vizinhos de cima de baixo dos lados não é você pega a energia do outro bairro né do da rua do lado então sempre é bom tratar o imóvel mas eu não não determino nada não eu travo a pessoa se sair no tratamento dela é porque aí é importante que ela trate se ela quiser aí eu travo deixa eu fazer uma outra pergunta essas energias você capta para você porque quando se vai é usar tanto para você para o seu bicho ou para mesmo para você se tratar é você você capta essas energias como é que você se protege aí aí eu faço autotratamento sempre porque eu tenho que estar bem para poder cuidar do outro então uma das do que é passado para nós é para a gente sempre se tratar todo dia eu me travo é um tratamento 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 olha é muito olha está havendo uma coisa nova que eu não conhecia também eu quis conhecer junto com todos vocês que é uma coisa assim que a gente começa a ficar instigado e querer me perguntar Celeste eu te falo como veterinário tipo assim eu tive uma question um tempo atrás que uma mulher morava em determinado lugar em um apartamento o cachorro até então maravilhoso bacana bem interagia com os trutores tudo a queixa dela foi assim depois que ela mudou para outro apartamento o cachorro mudou completamente o seu jeito o cachorro ficou agressivo não deixava mais encostar entendeu o cachorro ficou completamente mudado inclusive essa pessoa pegou o animal para levar para um adestrador nunca havia assim levar o cachorro para o adestrador ele ficar longe tentar fazer o cachorro voltar a ser o que era e não estava conseguindo até então quando eu fiquei sabendo que até então não teve mudança nenhuma no comportamento do animal essa técnica eu acho que ajuda muito eu leigo eu leigo eu acho que tudo isso aí deve estar na casa nova não sei pode ser pode ser a casa sim porque eles são sensíveis né eles presentem antes de nós então pode estar na casa sim mas aí teria que tratar o animal para ver isso mesmo sim olha que bacana tá vendo vamos lá pessoal curiosidades ô Celeste eu posso fazer mais uma pergunta eu tô curiosa agora aqui em casa às vezes eu sinto assim um ambiente pesado eu preciso fazer o evangelho e tudo quando eu saio da minha casa que eu saio para a rua a coisa melhora eu fico uma maravilha parece que eu não tenho nada não tô nem doente nem nada sabe é uma coisa assim absurda então eu ia te perguntar também que eu sei que tem alguma influência nos quartos as televisões tudo que é por exemplo micro isso aí faz mal né tinha que ser um lugar a parte né que a gente sabe a gente sabe como é que foi a gente sabe e mais coloca né eu por exemplo num tempo eu nunca gostei mesmo antes de ter uma dieta eu nunca gostei eu gosto de silêncio eu vou ter que fazer uma limpa aqui porque tem muito aparelho mas isso sou eu né já meu marido gosta de televisão no quarto mas aí ele já não põe por minha causa né é eu sei porque tem uma assim uma como é que eles falam vem a parece que está ligado né a televisão vem manda raios pra gente não sei e já não é radiação eletrônica radiação é nós estamos conversando agora pela internet e a gente não vê essas linhas que são invisíveis né as linhas eletromagnéticas mas tem né existem existem que se formam malhas né e se essas malhas se cruzam formam os nós geopatológicos que é onde se tiver em cima de você na cama essas linhas eu tá pode causar alguma doença não necessariamente da sua televisão né tem muitas outras coisas tem 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 muitas outras coisas que a gente sabe mas olha tô amando isso aí viu pra mim abriu que legal que ótimo obrigada de nada eu que agradeço galera você pode fazer uma perguntinha pode então aqui na Austrália eles usam muito bloqueador energético tem procedência eu não conheço é eu não sei o nome mas a minha filha tem no quarto onde tem aparelhos eletrônicos computador televisão sabe eles usam muito aqui tem muita coisa holística né eles são muito é Austrália é Melbourne Austrália eles usam só aparelhinhos assim né neutralizadores de energia é um aparelhinho é minha filha tem que ter que ir no quarto dela e eu tinha televisão aqui eu tinha televisão porque ela não deixa desce mamãe vai lá na sala de tv assistir só tem o computador aqui né mas eu desligo também não deixo eu desligo é bom isso né é pra não ficar aquela luzinha né aí quando você vai dormir você fica olhando aquela luzinha eu falei opa para de me filmar é também o celular né na cabeceira da cama dentro da capicina não deixo mais não já aprendi que bom é isso aí obrigado eu que agradeço pessoal olha aí vamos perguntar terá dúvidas ai Celeste ninguém tem mais dúvida eu vou falar uma coisa aí de novo eu tô adorando Celeste eu tenho um afilhado meu que é meu sobrinho do coração tá sempre desde pequenininho tá sempre comigo e agora ele vai morar na Alemanha em Düsseldorf então eu tô assim que nem você eu tô sentindo assim quando me falou eu fiquei então assim que eu fiquei parada sabe eu falei assim não Pê você tem que fazer o que é melhor pra você mas eu senti uma dor tão grande que eu falei meu Deus a gente fala isso mas a gente sente a dor né não tem como é tudo isso aí sei bem o que é isso eu fiquei 10 anos quase 10 anos quando a minha filha veio pra Austrália fazer intercâmbio a mais velha que é essa casada ela está nos Estados Unidos de pele ela é o marido e a filha e eu tô aqui com a minha terapeuta que eu me acompanhando e eu tenho uma filha que tá no Brasil que tá fazendo o processo pra vir pra Austrália mas eu jamais em toda a minha vida eu pude imaginar que eu vinha morar na Austrália puxa vida e você tá gostando? eu tô amando nossa vai fazer 5 anos que eu tô aqui não só cidadã não só cidadã mas assim eu jamais podia imaginar que eu viria morar na Austrália pois é até eu faço faço o estudo lá da minha vida de idade no CEP e eu perguntei muito pra eles se eu fiz o meu projeto reencarnatório pra reencarnar no Brasil como é que eu fui pra Austrália? porque minhas filhas que me trouxeram pra cá pois é e como é que as filhas foram para aí? é que elas é então a mais velha a casada me trouxe né e a mais nova tá vindo com o marido pra cá também olha aí agora não tem jeito você virou cataliana mas é o que né mas tô muito feliz aqui graças a Deus sou muito grata é isso que importa né o que consola também a mim é que meus filhos estão bem agora meu filho vem em novembro e a minha filha vem em dezembro então eu tô feliz é muito legal isso né e quem sabe o ano que vem eu vou pra lá né e sai então é isso acabou pessoal então vamos fazer antes Nilce eu vou fazer a vibração nesse tratamento que nós estamos fazendo com o Jaldir recordando Jaldir tem uma formação nas costas né Jaldir em umas costas e a outra na costela aí está uma formação ele fez uma cirurgia há algum tempo quer falar um pouquinho Jaldir fala um pouquinho sobre esse seu problema físico por favor pra gente começar eu tive o nódulo na os nódulos na mama direita né que eu fiz o tratamento do quimioterapia aí uns dois anos atrás agora voltou um nas costas e um no abdômen né e agora vou ter o tratamento outra vez estamos aí na luta mas convicto que vencerei mais uma vez é o que nós estamos falando com a ajuda com a ajuda de vocês a doutora Denise que a gente está fazendo também todas as terça-feiras o tratamento né tem me sentido bem graças a Deus isso e é o que a Celeste falou nós temos que mudar nosso pensamento acreditar exatamente o importante é acreditar saber que nós não estamos abandonados Deus nosso Pai está sempre conosco não você pode estar longe de todo mundo mas nunca está longe de você e você só fica longe de Deus se você quiser e são as escolhas nossas exatamente então é uma coisa que eu peço para você ter essa consciência tá porque nós podemos mudar as nossas atitudes nossos pensamentos é uma coisa que a Celeste mesmo estava falando a gente traz eu adorei a aula eu fiquei calado mas eu apaixonei pela pela aula foi magnífico eu não me lembro isso aprendi muito isso todos nós aprendemos isso é importante e é uma coisa voltando a você Jaldir lembre-se lembre-se que você espírito você espírito está estagiando como Jaldir para melhorar cada vez mais e evoluir isso é importante nunca esqueça disso quantas vezes nós já fomos e já voltamos se nós estamos aqui agora é por nosso merecimento tá e é por isso que eu falo nós não somos pouca coisa nós somos muita exatamente e o momento da gente acabar deixar de ser vitimizado porque nós temos esse hábito uma coisa que a gente vem trazendo também de vidas passadas vamos colocar pra fora acabar daqui pra frente deixar de se vitimizar né e saber que nós somos capazes é uma coisa que eu vi essa semana quero passar pra todos vocês olhe para o espelho e veja que coisa linda que está ali na frente que é aquela figura que está sempre com você 24 horas que te compreende e a gente começa a fazer conosco mesmo castigo a gente tem que acabar com essas crenças que isso não faz parte da nossa evolução da nossa essência espiritual mas vamos desde já nós que somos que temos muitos são espírita outros são espiritualista outros são bandista isso e o espírito é vai evoluir querendo ou não querendo então nós temos que ter essa consciência então desde já eu já peço que você já procure uma posição agradável aí tire as mãos se descruze pernas e braços faça uma respiração profunda quem quiser acompanhar eu gostaria que todos vocês participassem celeste da sua forma quem tiver outra forma vamos ajudar nosso irmão procure respirar profundamente relaxar seu corpo físico e deixar suas células receber todos esses fluidos amorosos que nós já estamos emanando pra você envolvendo você da cabeça aos pés isso vá direcionando tudo aquilo que eu vou te orientando e o pessoal já está mandando pra você o fluido esse ectoplasma que com a ajuda dos amigos espirituais que estão sempre conosco não importa a distância que não existe distância para praticar o bem envolvendo você formando um tecido ectoplasmático da cabeça até seus pés querido irmão e vamos colocando no topo da sua cabeça no seu coronário no seu frontal e no seu laríngeo fluidos calmante equilibrante tirando da sua mente do seu dia a dia aqueles pensamentos não tão bons tirando medos insegurança raiva indecisões o que você lembrar não precisa falar vai tirando isso lhe pertence não lhe pertence tire tudo aquilo que está lhe incomodando nesse momento e nós vamos só vibrando e mandando ectoplasma para que o plano espiritual possa utilizar em você nesse momento envolvendo desde a sua cabeça sua testa e sua garganta nesses três centros de forças superiores onde nós fazemos a ligação com as entidades superiores que estão sempre conosco principalmente com nossos anjos da guarda nossos mentores espirituais não importa o nome que denominamos para eles isso tire tudo tudo que está lhe incomodando isso vamos descendo mais um pouquinho na região do seu peito cardíaco nós vamos colocando aí dentro do seu coração meu querido irmão vamos colocando fé muita fé paz tranquilidade calma perseverança atitudes certezas que essas energias esses fluidos que nós estamos enviando através do seu cardíaco que ele se aloje no seu cérebro fazendo essa ligação essa sinapse no lugar daqueles pensamentos não tão salutares que ele se empreguinem em toda sua consciência pensamentos maravilhosos e vamos assim todos nós deixando nossos lábios entreabertos para que o nosso querido irmão com a ajuda do plano espiritual amigo que está do lado dele possa utilizar esses fluidos fazendo um equilíbrio energético passando e principalmente equilibrando toda a sua pele e vamos colocando esses fluidos nesses nódulos que tanto lhe incomodam que não faz parte da essência dele vamos neutralizando esse nódulo que se encontra na descosta encontra no abdômen neutralizando para que quando o médico começar a fazer um tratamento tornasse mais tranquilo e eficaz esse nosso querido irmão equilibrando com muito carinho com muito amor que ele leve toda essa semana esses fluidos amorosos toda vez que ele se sentir para baixo indeciso que ele pare respire fundo e se ligue a Deus a Jesus nosso mestre como exatamente são eles que estão do nosso lado nos apoiando nos mostrando o caminho certo que temos tanta dificuldade de entender vamos envolver mais uma vez vamos todos mentalizando a água desse nosso querido que ela seja fluidificada com os melhores fluidos para que ele possa beber durante a semana complete não deixe acabar que sejam fluidos necessários para o tratamento físico espiritual e mental do nosso querido irmão Jaldir vamos assim respirando profundamente vamos nos ligando e vamos desejando para ele felicidade equilíbrio durante toda essa semana que ele possa nos trazer resultados melhores durante a semana que tudo depende de nós vamos assim aproveitando esses fluidos amorosos vamos envolvendo a nossa querida Nilce para que ela possa fazer a nossa prece e as vibrações nesse final de aula Nilce você vamos mentalizar a figura do nosso querido mestre amado juntamente com o doutor Bezerra de Menezes e os nossos irmãos franciscanos porque este mês é o mês de São Francisco que eles fluidifiquem as águas dos nossos pestes e as nossas águas com os remédios necessários para cada um de nós e cada um deles pedimos também que todos continuem a doação doar amor pelo nosso pensamento elevado e assim respirando calma e profundamente e acima de tudo irmanados no mais profundo sentimento fraterno então vibremos para o nosso querido irmão Rubens Lopes Oliveira que tenha muita saúde e também a nossa expositora Celeste agradecemos por tudo pela sua aula hoje que abriu um pouco mais as nossas mentes a caminho da luz vibremos também paz para o planeta terra e fraternidade entre todos os povos e nações sabedoria responsabilidade e amor para os governantes de todos os países vibremos sustentação para os homens de bem em suas missões pelo planeta e em especial nesse momento que atravessamos a todos os profissionais de saúde e áreas relacionadas compaixão para aqueles que ainda não estão no caminho do bem sustentação para todas as casas de orações e caridade e seus trabalhadores e obras sociais vibremos saúde aos enfermos do corpo e da alma e proteção espiritual para todos aqueles que pedem ajuda para vencer suas dificuldades e para todos os necessitados que agora vêm em nossa mente encarnados e desencarnados vibremos harmonia para os nossos lares união fé e paz espiritual para todos os núcleos familiares principalmente para aqueles que estão passando por dificuldades por doenças ou perda de entes queridos vivemos muita sustentação e clareza a todos e por fim vibremos equilíbrio e força luz coragem e perseverança para todos nós aprendizes que somos do evangelho e que se fortaleça em nossos corações o amor de Cristo agradecidos que somos terminamos com a oração que o mestre nos ensinou pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livai-nos de todo mal que assim seja e que nós tenhamos uma semana repleta de paz e amor e saúde e até a semana que vem se Deus quiser obrigado boa noite a todos obrigado Celeste boa noite boa noite boa noite a todos boa noite tchau não esquece o endereço tá Celeste vou colocar lá vou colocar obrigado beijo tchau 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 tchau